Vem cá, eu vou ajudar no trabalho das sobrevícias Vem cá, vamos ficar de pé Vamos Vamos, vamos, vamos Cadê a nossa Tocadíssima, vem cá Nós vamos cantar para chamar as crianças para as sobrevícias Pois o jovem, o adolescente, as irmãs e os irmãos, amém Amém Minhas mãos estão cheias 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 E a chá de ser, onde os meus netos se faz E a chá de ser, onde os meus netos se faz E a chá de ser, onde os meus netos se Artes onde os meus netos são A chá de ser, todo mundo te dá Amém. 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 Amém.